Confirmadas mais 11 mortes por gripe A no estado em apenas uma semana. Com isso, sobe para 36 o número de óbitos provocados pela doença este ano no Rio Grande do Sul. A Secretaria da Saúde também confirmou mais dois casos de zika vírus na capital. E o avanço das doenças deixa as autoridades em alerta. Em coletiva de imprensa, a Secretaria Estadual da Saúde informou que com as 840 mil doses de vacina contra a gripe A recebidas, a situação nos postos de saúde deve ser normalizada a partir da próxima semana. 62% do total de pessoas que já estão vacinadas, com essas 840 mil doses, que compõem 92% da nossa meta, nós vamos chegar muito próximo já do atingimento da totalidade da população. Já sobre a confirmação de dois casos de zika no bairro Humaitá, a Secretaria não descarta um surto da doença na zona norte de Porto Alegre. 12 pessoas que clinicamente apresentaram sintomas compatíveis com zika vírus. Essas pessoas estão sendo avaliadas laboratorialmente, mas nos preocupa porque há uma possibilidade de nós termos naquele bairro um surto de zika vírus. A Vigilância em Saúde da capital está investigando os casos. No total, já são nove o número de casos autóctones de zika no estado.